Música Essa semana foi lançada a 15ª edição do Prêmio Inovare. A cerimônia aconteceu no Superior Tribunal de Justiça. O lançamento da 15ª edição do Prêmio Inovare contou com as presenças da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz, e da Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, e ministros das duas cortes. Autoridades do Poder Judiciário também prestigiaram o evento. São avaliadas ações que trazem incrementos de eficiência, celeridade, qualidade, criatividade, praticidade, ineditismo, potencial capacidade de disseminação da prática, satisfação do usuário, alcance social e abrangência territorial. Tudo em prol da modernização e democratização do acesso, da efetividade e racionalização do sistema judicial brasileiro. O Prêmio Inovare foi criado em 2004 e destaca iniciativas desenvolvidas no Judiciário com bons resultados para que sirvam de exemplo para o aprimoramento da Justiça no Brasil. O Inovare é considerado a premiação mais importante do Judiciário. Este ano, além da tradicional premiação, também terão destaque as iniciativas voltadas para o combate à corrupção. O Inovare tem criado mecanismos novos no sentido de que sejam apresentados projetos no sentido de combater a corrupção e possa também o Poder Judiciário oferecer uma produtividade cada vez maior no sentido de responder o que a sociedade necessita, que é uma justiça produtiva, de qualidade, mas sobretudo o que responde aos interesses da sociedade. Este tema ser eleito este ano como tema do Inovare é uma forma de dar um testemunho da importância de se combater a corrupção e de fazer com que todos os cidadãos brasileiros, mas especialmente nós servidores públicos, tenhamos absoluta atenção com a ética e com o afastamento à distância de qualquer forma de corrupção. É um tema que importa muito o Brasil. O Inovare está colado na agenda do país. Nós entendemos que o combate à corrupção é um anseio da população e a justiça tem muito a fazer nessa área. Juiz no estado do Piauí, José Vidal de Freitas, criou uma maneira para acelerar o processo de concessão de progressão de regime no sistema penitenciário do Estado. A prática desenvolvida por ele foi premiada no prêmio Inovare em 2017. O que nós fizemos foi inverter a ordem. Em vez de só analisar se o apenado já completou o tempo e está tendo bom comportamento depois que o tempo foi atingido, nós analisamos antes. Então, quando faltam 60 dias para o apenado completar o tempo para a progressão de regime ou para o livramento condicional, a Secretaria da Vara, sem necessidade de despacho, de ordem judicial, nem de pedido do apenado, encaminha o processo para o promotor. O promotor analisa, dá o parecer e aí volta para mim, que decido, preenchido os requisitos, concedendo o benefício, se mantido o bom comportamento, para ser efetivado no dia exato. Ao todo serão premiadas iniciativas em seis categorias. Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. As inscrições para o prêmio já estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Para se inscrever ou ter acesso ao regulamento, basta acessar o site do Instituto, premioinovare.com.br.